Olá, salve, salve, começando o Estação Cultura desta segunda-feira com muita arte e informação chegando a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje nós conversamos sobre a sexta edição do Festival de Teatro de Gravataí. Também falamos do Seminário Desvios, Criações e Balbúrdias, Pensar é Mover, que irá reunir artistas gaúchos para debater processos de criação dentro e fora dos palcos. E quem vem fazer som aqui no Estação Cultura é o músico Érico Moura. Bom, eu estou aqui com a atriz Juliana Kerstin para falar sobre o Seminário Desvios, Criações e Balbúrdias, Pensar é Mover. O evento, promovido pela pós-graduação em Artes Cênicas e o Departamento de Arte Dramática da URGS, irá reunir artistas gaúchos para um debate sobre processos de criação dentro e fora dos palcos. Juliana, seja bem-vinda aqui. Porque a Estação Cultura já está reunindo artistas nesse processo e é uma última atividade de um projeto de extensão da URGS. Tudo bem? Isso, tudo bom. Boa noite a todas, todos, todos. Sim, o Viver de Arte é uma ação que começa com um grupo de pesquisa fresta, dentro do programa de pós-graduação da URGS, e é, então, dentro do Instituto de Artes e do Departamento e acontece com a parceria da extensão da URGS. E a ideia dele é uma resposta ao desalento que a gente sente com todo esse ataque que tanto a arte como a educação têm sofrido nesses últimos anos. Uma forma de esperançar e de reunir as pessoas, artistas, pesquisadoras, de dentro e de fora da universidade, estreitando esses laços e fortalecendo a produção de saberes, compartilhando, produzindo conversas. Então, fortalecendo e pensando em rede, que é o que a gente tem visto que é extremamente importante nos últimos tempos. O Willi está na nossa segunda edição e, essa semana, a gente vai acontecer os últimos encontros. Então, vão ser dois encontros, terça e quarta-feira, à tarde, e o último vai ser na quinta-feira, à noite. O que mais que eu posso te falar? Bom, esses encontros seguem nessa ideia, como tu bem disseste, de pensar que a universidade prepara o aluno muito na questão teórica, mas também nós temos que pensar nas questões práticas e como se transcorre esse viver de arte. É bem nessa ideia. E como esses processos também transformam o entorno e as pessoas são tocadas pela arte. Exato. E é mais uma provocação. Essa pergunta que dá nome ao evento é viver de arte. A gente não vai ter a resposta. A gente está lá para produzir as respostas. E essa conexão com a universidade é extremamente importante. E tem muita potência, porque tem, sim, esse excesso da teoria e, muitas vezes, as práticas que estão aqui no cotidiano vão passando. Então, é olhar para a prática e reconhecê-la como produção de conhecimento. Sempre esteitando cada vez mais. E aí, a gente sempre conta com pessoas convidadas, com artistas convidadas. Então, amanhã, à tarde, às 14 horas, vai ser a mesa Dança Queer, que vai ser o nosso convidado Gustavo Duarte. E o mediador é o Robson... Esqueci o sacerdote do Robson. Vou colar, vou colar, vou colar. Sem problema. Vamos lá. A programação, ela é extensa, ela tem bastante convidados. Sim, sim. Por isso que é interessante a gente estar falando. Robson Duarte. Desculpa. Desculpe o Robson, né? Desculpa o Robson. Aí, na quarta-feira, é Pedagogias Desobedientes, Riso como Criação e Pensamento. E aí, as nossas convidadas e convidados são Rais Lima Verde, Carlinhos Medinger e Ana Fuchs. E, na quinta-feira, vai ser à noite, no Workroom, a partir das 18 horas. E o nome é Práticas da Noite, Festividades e Subversões, com a Cassandra Calabouço e o Rais Lima Verde e a Patrícia Fagundes, que vai estar, além de mediadora, vai estar participando, performando. Bom, justamente nessa ideia de pensar não só as práticas, mas também os espaços diferenciados onde as artes podem estar ocupando e dialogando com os seus espectadores. Exatamente. E como é importante, esses espaços que são privados e que desenvolvem arte em Porto Alegre, eles são muito importantes para o fortalecimento, para o fomento da dança, do teatro, das visuais. Então, a gente está contando com a parceria agora do Centro Cultural da URCS, aí amanhã no Centro Meme, que é na Cidade Baixa, e no Workroom, também na Cidade Baixa. Bom, quem pode participar? Só chegar, procurar a programação, a gente pode usar também o arroba do projeto, né? Isso, muito bem lembrado. Todas as pessoas, todas, todos, todas podem participar. Ele é um evento gratuito e aberto à comunidade, só chegar. Quer mais? E o nosso arroba, que tem todas as informações, é arroba fresta. Lá no Instagram, botou arroba fresta, vai aparecer o nosso login. Excelente. Então, desvios, criações e balbúrdias, pensar é mover até quinta-feira, como a Juliana falou, no Centro Cultural da URCS, no Meme, Estação Cultural, e no Workroom, com a entrada franca, feito o convite a todos. Juliana, obrigado pela tua presença aí, parabéns pelo projeto, um abraço a todos e até a próxima, certo? Muitíssimo, obrigada. Bom, a gente segue o Estação Cultura desta segunda-feira, com a primeira participação do músico Érico Moura, que hoje está acompanhado pelo Jean Becker. Então, vamos de música. Calma, senta aqui E bebe mais um gole do meu chá Eu fiz, pra te acalmar Quero te dizer, eu te quero Mas calma, deixa fluir Quero te encontrar, nossa casa é o tempo Não adianta empurrar, nem tentar maquiar Sofrimento Deixa chegar e a chuva lavar Cabelo ao vento Porque pra ser verdade Tem que estar inteiro Porque pra ser verdade Tem que estar inteiro Aqui Aqui Calma, senta aqui E bebe mais um gole do teu chá Eu fiz, pra me acalmar Quero te dizer, eu te quero Mas calma, deixa fluir Quero te encontrar, nossa casa é o tempo Não adianta empurrar, nem tentar maquiar Sofrimento Sofrimento Deixa chegar e a chuva lavar Cabelo ao vento Porque pra ser verdade Tem que estar inteiro Porque pra ser verdade Tem que estar inteiro Aqui Porque pra ser verdade Tem que estar inteiro Que pra ser verdade Tem que estar inteiro Aqui 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 Almo Muito bem, o Érico Moura segue conosco no segundo bloco nós conversamos sobre o espetáculo Fluxos que ele apresenta nesta quarta-feira Agora eu converso com a jornalista e pesquisadora Michele Rolim curadora e consultora do Festival de Teatro de Gravataí Já na sua sexta edição, o festival vai até domingo com apresentações no Teatro Sesc Gravataí, Quiosque da Cultura e nas praças e bairros da cidade. Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura mais uma vez, Michele. Bom, o festival tem três eixos. Dá uma contada para nós como ele está sendo apresentado, como ele foi montado, pensado nessa edição, tudo bem? Tudo bom, Domício. Bom, o festival, nós pensamos a curadoria que é composta por mim, pela Silvia Maciel e a Isabel Cristina, que também assina a coordenação geral do festival, em três eixos, como tu falaste. Conexões artísticas, que são o eixo dos espetáculos, conexões formativas, o eixo das oficinas, e conexões reflexivas, que têm ações que visam fomentar o pensamento crítico, que são três ações. Mediação após os espetáculos que ocorrem dentro do teatro, crítica para todos os espetáculos que estão na programação, o agora Crítica Teatral fará essas críticas, e também um encontro, porque nessa curadoria nós tentamos focar a questão da região sul. Então, esse vai ser um encontro de agentes culturais da região sul, para que nós possamos dialogar, estabelecer ali mais conexão, e, quem sabe, um corredor cultural, porque muitos espetáculos que estão no Paraná não vêm para o Rio Grande do Sul, mas vão até para o Nordeste, mas acabam nunca chegando aqui. Então, como nós podemos estabelecer essas conexões? Acho que também é importante dizer que a curadoria trabalhou com três palavras dentro de conexões artísticas, que são memória, corpo e convívio. Então, os espetáculos que estão nesse eixo, de certa forma, dialogam aí com essas palavras, e foi assim que a gente conseguiu chegar nesse recorte curatorial. Bom, como tu disseste, pensando nessa região sul, e pensando nesses três aspectos que são importantíssimos, a questão da reflexão sobre o que está sendo produzido, esse contato com o público, e a questão da formação. Então, são os três eixos muito importantes para quem gosta de teatro e muito mais importantes para quem está produzindo teatro. Não, exatamente. E eu fui chamada para prestar uma consultoria, a gente repensar esse festival que ficou parado durante a pandemia, como que poderíamos voltar. E acho que é importante dizer que o festival antes era competitivo, era um festival de teatro competitivo, e a gente vê muitos modelos assim no Rio Grande do Sul, e a gente optou, que eu acho que é uma mudança crucial, em não ser mais competitivo. Então, se diminuiu o número de espetáculos, mas a gente apostou também nesses outros dois eixos reflexivos e também no eixo formativo para fortalecer o festival dessa maneira. Porque justamente quando a gente pensa que a gente ainda tem, inclusive, uma dificuldade dentro da própria cidade, uma cidade como Porto Alegre, quando a gente sai um pouquinho de Porto Alegre, a gente tem dificuldade justamente em uma formação de plateia, uma formação de público e muito mais uma reflexão desse público. Justamente nessa ideia também de que o festival traga algo maior para a cidade do que simplesmente a exibição de espetáculos. É, eu acho que é importante que você falasse isso, porque uma outra característica também desse festival é que a gente sai do teatro, da caixa, e vamos para as ruas e bairros, que isso não acontecia. Então, agora a gente tem espetáculos também visando esse caráter de formação de plateia na rua. Em alguns bairros também mais descentralizados de Gravataí, os espetáculos também ocorrem. E a gente buscou trazer espetáculos. Nós temos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é o espetáculo de Gravataí, da cidade, Porto Alegre, e algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul, para compor essa cena aí para o pessoal assistir. E também reforçando esse caráter da região sul estar contemplada. Como as pessoas podem participar das oficinas, da parte também de reflexão e dos próprios espetáculos? É só chegar? Precisa credenciar antes? Como é que funciona? Olha, toda a programação é gratuita. O festival é uma realização da Prefeitura de Gravataí com o SESC de Gravataí. Então, tanto as oficinas quanto os espetáculos são gratuitos. E é só chegar lá na hora. As oficinas, sim, você precisa fazer um pré-agendamento. Nós já começamos... Tivemos uma oficina que foi no dia 20 de novembro, em homenagem à Consciência Negra, que era uma oficina que chamava-se Corpo Afro Referenciado, que o Gessé Cruz, que ministrou essa oficina. Só que as outras oficinas acontecem no decorrer, agora da semana até o sábado. Então, tem muita coisa ainda para se inscrever. E o público, em geral, pode entrar. Tem escolas que já se agendaram para estar presentes também no festival. Todas as informações estão no arroba FET Gravataí, que é FETEG o nome do festival, mas coloca-se no Instagram FET Gravataí. Está lá. E ali tem o link das oficinas, todas as explicações. Tem muita coisa bacana. E as oficinas, nós também procuramos olhar por esse eixo corpo, memória e convívio para que elas aconteçam. Então, muita coisa acontecendo aqui do ladinho de Porto Alegre para toda a região metropolitana do Estado. Instagram, arroba SMCEL, Gravataí. O agendamento das escolas também apareceu, cultura, gravataí, arroba, sesc-rs.com.br. Todas essas informações, todos esses locais aí nas redes, tu pode buscar mais informações para o sexto festival de teatro de Gravataí, que acontece até domingo. Michelle, obrigado pela tua presença aí. Um bom festival para vocês. E até a próxima, certo? Muito obrigado. Feliz de estar aqui no Estação Cultura. Feliz de recebê-la também, ainda mais com um festival bem bacana acontecendo aí. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem mais música, a gente também conversa com o Érico Moura. Então, é rapidinho, um instante só, a gente já está voltando. Fica aí. Fica aí. Todos os teus bilhetes E costurar juntinho Firme na minha camisa E sair por aí vestido Desfilando poesia Vou roubar Todos os teus bilhetes E costurar juntinho E costurar juntinho Firme na minha camisa E sair por aí vestido Desfilando poesia Desfilando poesia Se der na telha Assobio E crio a melodia Envolta em linhas e panos Revolta no tempo Saio leve E canto Se der na telha E crio a melodia Assobio E crio a melodia Envolta em linhas e panos Revolta no tempo Saio leve E canto A Citação Cultura Tudo bem Boa noite Tudo tranquilo Bom A ideia é mostrar Mais ou menos Essas versões Que a gente está vendo Aqui no Estação Cultura É isso? É exatamente A gente vem apresentando Esse show Em alguns locais Aqui da cidade Durante todo esse ano De 2022 Retomando O fluxo Que foi interrompido Pela pandemia E que virou outro fluxo São muitos fluxos Enfim Eu fiz um disco Chamado Tudo é Processo Que é o meu álbum Mais recente Que é o meu terceiro álbum E a gente está Então fazendo Versões Mais íntimas Eu toco guitarra No show E violão E o Jean Toca piano E trompete E aí a gente Apresenta num formato Que é mais viável Até assim De botar ao vivo Sai mais barato É mais rápido A gente consegue Ensaiar em casa Faz uma coisa Que ainda lembra Um pouquinho Do fluxo da pandemia Mas o disco É todo gravado Com banda A gente gravou Praticamente todas As faixas ao vivo Com alguns overdubs E é um prazer Estar voltando a tocar Esse show Da UFSP É um show Que estava programado Para abril de 2020 E junto com o show Que eu fiz no Bruno Kiefer Que daí rolou Já o ano passado Esse está rolando Só agora E é um imenso prazer Poder retomar E diferente Bem como a gente tem Que fazer com a vida Mesmo Acho que as minhas canções São um pouco sobre O meu próprio processo Já que é Tudo é processo E eu me foco mais No meu microcosmos Falou o psiquiatra Pois é O pensador também Que pensa sobre as coisas E eu procuro Pensar bastante E botar em prática O que dá Dentro do possível E cara Estou muito feliz De poder voltar Tocar no teatro Apresentar A gente tem Uma química muito boa Pois é Falando justamente Desse encontro Entre vocês E dessa química Apesar do disco Das músicas produzidas Que estão Os três discos E mais alguns singles Estão E um clipe Muito bacana também Está disponível Nas redes E nas plataformas Também tem Algumas canções Que são Muito boas Para fazer isso Inclusive Esse single Mais recente Rosa Tem trompete Tem Está mais destacado Algo que vocês Estão fazendo Em separado agora Exatamente isso A gente se conhece Há uns seis anos E toca juntos Desde então Eu conheci ele Num ensaio Eu vi ele ao vivo Aí a gente se falou Para o telefone E aí eu convidei ele Para ir no ensaio E cara Desde então A gente toca juntos Já fizemos muitos shows E a primeira canção Que eu apresentei Aqui hoje Calma Uma composição Em parceria Com o Jean E um outro amigo E parceiro Que é o Ricardo Barpe E agora a última Depois que a gente conversar Aqui é que eu vou tocar É uma parceria só nossa É a melodia dele E a letra é minha Então a gente Cara A gente É muito Muito próximo Assim O que para mim É muito importante E essas Esses instrumentos Que vocês vão estar Destacando Eles já tem destaque Nas próprias melodias Que estão ali Apesar de ter O ritmo O pulso da bateria Tem um destaque Para essas melodias Para o piano Para o trompete Em outros Também Tem momentos Em que a gente Valoriza O violão Valoriza O piano O trompete E tem momentos Que a gente Desconstrói E tem também Muito valorização Também Para o que é escrito Para a composição Para as suas letras São canções Então é uma coisa Que eu faço questão De dar o espaço Devido Já que é uma canção Que tem palavras Eu procuro Valorizar isso Também Então Vou fazer o convite Vou agradecer A vocês Pela presença Pedir para vocês Encerrarem Estação Cultura Com mais uma música Lembrar então Que o show Fluxus Acontece Nessa quarta-feira A partir das 20 horas Lá no Teatro Moaciris Clear Lá na faculdade Na Universidade Federal De Ciências Da Saúde De Porto Alegre A famosa Universidade De Medicina Aqui de Porto Alegre E também O pessoal Pode ter Contato Com mais Um pouco Do trabalho Do Érico Moura Achando ali Procurando No Arroba Érico Moura Ponta Canta Autor Também Procurando lá Pelas plataformas Musicais Também tu pode Ouvir os três Discos Na íntegra E mais alguns Singles Bom E aí com a música Do Érico Moura Junto com o Jean Que a gente encerra O Estação Cultura Desta segunda-feira Lembrando que A média terça-feira Seis horas da tarde A gente está de volta Com mais um Estação Cultura Inédito Certo? Vocês por favor Bom, muito obrigado Boa noite a todos Lembrando que o show É gratuito E entrada aberta ao público Topei na estrada Topei na estrada Com um carro enguiçado Me peguei tentando imaginar O que aconteceu Chovia forte A curva era fechada Ainda bem que o sol apareceu Pra seguir a viagem Da vida inteira Com um amor ao lado Rindo à toa de bobeira Vamos seguir em frente A vida feira Nós somos passageiros Dando a volta nas estrelas Pulei na proa De um barco azul Que zarpava Me joguei a nado Pra voltar a olhar o céu Ventava-se na noite Escura e nublada Ainda bem que a lua Apareceu Pra seguir a viagem Da vida inteira Com um amor ao lado Rindo à toa de bobeira Vamos seguir em frente A vida feira Nós somos passageiros Dando a volta nas estrelas Dando a volta nas estrelas Dando a volta nas estrelas Pra seguir a viagem Da vida inteira Com um amor ao lado Rindo à toa de bobeira Vamos seguir em frente Vem, vem A vida feira